A maior fábrica de narrativa e de ideias esquerdistas, até um professor de história meu no ensino médio me contou, ele era um professor mais imparcial, ele me contou que quando ele estava na faculdade, tinham militantes do PSOL disfarçados de alunos dentro da sala de aula. Para vocês verem, isso era 20, 25 anos atrás, mas para vocês verem como é que estavam as coisas. E hoje falam que piorou. Minha irmã está na Federal, ela fala que entregam o Santinho do Lula, o Adesivo do Lula. É isso que eu ia te falar, porque a gente está conversando aqui, Milton Campos, né? Na Federal, na UENG da vida, talvez essa realidade não seria tão tranquila, né? Vamos dizer assim, até esse diálogo que você teve com a sua professora, porque eu já frequentei muito o FMG, lá o pau quebra, lá é só lulista. Minha mãe mandou outro dia, foi levar minha irmã na faculdade, uma tenda do Lula gigantesca, no meio da faculdade. Isso é inconstitucional, isso não pode de acordo com a lei, mas eles não estão nem aí. Estão nem aí. Estão atravessando, colocando coisa do Lula. É guerra cultural. Guerra cultural. É o que eu falo com o pessoal. É complicado. É o que eu falo com o pessoal. 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 O que é isso?